Oi, pessoal! Eu acabei de chegar da pesagem e de gravar o último episódio do Medida Certa, Condomínios. Eu tô muito feliz, fui madrinha de um projeto que eu acredito que é incrível, do Márcio Atala. Eu fiquei muito feliz de dar voz, de reverberar essa onda de movimento-se e que eu vou aderir pro resto da minha vida, porque foi muito importante e que eu realmente comprei a ideia. Eu achei incrível e fez muito resultado na minha vida. Eu quero que vocês participem das etapas, das dificuldades, do dia a dia, de como eu me comportei, como eu fui conduzida e os acontecimentos com as dificuldades, a correria toda de trabalho, a rotina sabotando, mas assim mesmo eu queria dividir com vocês essa experiência e eu vou colocar tudo aqui no meu canal pra vocês entenderem como foi esse processo e se inspirarem, quem sabe, dar um start também no movimento na vida de vocês. Afinal, regularidade é a palavra de ordem, bem-estar sempre. Então eu quero estartar isso em vocês, como isso tocou em mim. Foi tão forte essa experiência que eu não gostaria de guardar só pra mim, eu quero dividir isso com vocês. Então tá aí, medida certa.